Ideia genial se você esqueceu a chave dentro. Chama a NASA para esse cara. Só precisa de um garfo e cortar as pontas. Fica dessa forma, veja como encaixa certinho. Jogou a chave e trancou para mostrar que é verdade. Movimento 2 para a esquerda e 1 para a direita. Pronto se gostou se inscreve na página.